O presidente da Comissão de Orçamento da Alerje, deputado Pedro Fernandes, inspecionou o depósito central de abastecimento da Secretaria Estadual de Saúde, que fica no Barreto, em Niterói. Foram encontradas cerca de 300 toneladas de medicamentos, agulhas, vacinas, luvas e próteses vencidas. A imprensa não teve acesso à vistoria, só o parlamentar que constatou as irregularidades. Infelizmente é uma situação revoltante pela situação atual de crise e de falta de medicamento nos hospitais. A gente vai continuar com essas investigações para poder punir as pessoas responsáveis por isso. O parlamentar foi recebido pela Superintendente de Armazenamento e Distribuição da Secretaria Estadual de Saúde, Melissa Silva de Oliveira, e representantes da empresa que venceu a licitação para distribuir os medicamentos. Na quarta-feira, haverá uma audiência pública da Comissão de Orçamento para tratar do assunto. Vamos convocar na Comissão de Orçamento e Tributação para que essas pessoas possam ser ouvidas e a gente consiga esclarecer as dúvidas que ainda temos. Inconformado com os fatos, o deputado resumiu aquilo que viu. Lamentável. Não tem explicação. Com tudo que a gente vê de criança morrendo por falta de medicamento, de idosos que não têm acesso a medicamento e a gente deixar o medicamento vencer. Não tem explicação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti